Salve galera, eu sou a Fenerdorf e pra hoje vou estar começando a série aqui de Bulletstorm Full Clip Edition. Esse aqui é um game que eu joguei há muito tempo atrás, galera, só que eu tinha jogado apenas a versão Bulletstorm. Essa aqui é Full Clip Edition, que teve melhorias aí no jogo, né? Eu acho que gráficos também um pouco melhorados. Esse aqui é um jogo bem top, cara, de se jogar, mano. Ele é um FPS também. E a versão antiga, apenas Bulletstorm, né? Não tinha a tradução, a legenda em português embutida. Eu vou estar jogando esse game na Steam, galera. Aí na descrição do vídeo eu vou deixar um pequeno resumo sobre a história do jogo e também as plataformas que ele disponível. Essa versão aqui da Steam, né? Full Clip Edition veio as legendas portuguesas embutidas. Deixa eu ver a parte do vídeo aqui. Tá tudo certo. Esse aqui é o nosso personagem, ó. Vamos iniciar uma campanha então, galera. Ah, olha só isso daqui, mano. Nada a ver. Claro que eu vou jogar com linguagem adulta, né, velho. Cuidado, Bulletstorm, contém litros de sangue e montanhas de violência extrema. Se isso fizer seu estômago embrulhar... Ah, se fizer seu estômago embrulhar, então nem jogo o troço, né? Vamos pegar aqui no... Muito difícil. Prólogo, capítulo 1, a caminho do inferno. Cara, o jogo ficou muito bonito, cara, nessa versão Full Clip Edition. Não tem isso tudo errado. Só... Só ouvir para mim. Aqui. Tenha outra beata, Gray. Isso vai ajudar o seu objetivo. Por favor, por favor! Por favor, eu não quero morrer! Aqui, eu tenho a minha arma. Eu guardo a mão a pouco de cima para o atalão. Muito bom. Você se desafia. Olha... O mais rápido que você responde nossas perguntas, o melhor a probabilidade de que não perdemos uma bota. E elaborar sua face. Ok! Stop! Stop! Ok, por favor! Eu vou te dizer... Eu vou te dizer o que você quiser, ok? O que você quiser saber! O que você quiser saber! O que é a barriga na nossa cabeça? Você custou meio milionário por... Deixou-se, depois que ele... Ratei essa linha confederada. Serrano mesmo colocou a marca. Meio milionário. Não é ruim. Talvez para você. Eu custo duas vezes. Bem, agora... Eu aprecio que você seja honesto conosco. Não! Ei! 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 O que do diabo, cara? Eu te disse tudo! Sim, mas você tentou matar a gente, viu? Dizendo a gente por que não serve você uma reprise. Não! Não! Tome! Vem! Caraca! Eu te disse que eu sei! Chute! O que é isso? Não! Pera aí! Toma! Eita! A garantia do que as deficiências está ligado. Ei! Ter Ne PayPal Paritala essa semana! O Torano estava schaffen uma homenagem, cara. O chute meio que é a ferramenta principal do personagem, mano. Sensibilidade extrema, cara, no jogo. Deixa eu baixar aqui. Acho que aqui tá bom. Eu acho que não salvou. Ué, mas é a mesma coisa, cara. Ah, agora melhorou. Agora sim. Vamos lá, cara. Fiat, meu. Ah, agora melhorou. Bom dia. Todos são detectados. Bom dia. Todos são detectados. Estúpida. Não, 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 não. Você disse que você procurou ele. Não se delegem importantes coisas. Você é intoxicado. É só qualquer coisa que você toucha e deslizou-se? Sua mãe sobreviveu. Há pouco. Eu sei como a garota que chegou a essa linha. Esse jogo, se não me engano, ele tem upgrade também nas armas. Então, qual um dos carregos deixou uma nova-grenada no Bounty Hunter? Bray, estamos comprometidos aqui, estou correndo. Vá para, eu estaria logo. Algumas boas que deixaram no navio? Não, mas há água fresca no bairro no bairro. Bray, nós temos problemas, eu preciso dexá-lo, agora! Atenção, todo mundo, capitão. Vamos lá. 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 Eu não tento mais. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o Serrano Wishi triplar essa bounteia. doorado O cara também tá determinado a conseguir a vingança dele. Eu pensei que nós estávamos atacando o prédio da confederação. A nave se destruiu, velho. O cara está bêbado, o cara tomou decisão errada. O último. Tá bom que a nave não ia se destruir. Alguns anos atrás. Olha só, as botas estão com antigravidade. Eles estão descendo aqui um prédio. Não são assassinos. Então, o que? Você só precisa de um título mais forte, Ishii? É isso aí? Como é que, uh, desigualdade de pessoa desigualdade? Você está empurrando a minha, Rel. Não, mas se eu fosse para, Esse seria o lugar para fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, no meio da testa Parece que ele trabalhava para o Serrano, anos atrás Os pessoas... Novak era um repórter, apenas terminou um artigo sobre a corrupção da Serrano Peguei Serrano na linha General Serrano, eu tenho um... O que você me chamou? Você me chamou do site de trabalho? Você desculpa! Me responde uma pergunta Estas pessoas... Você teve que nos matar os civis inocentes? O que no nome da Mãe da Mãe do Sacraseiro Você pensou que estava fazendo lá dentro todo o tempo? Você desculpa, desculpa, desculpa... Os assassinos de um assassino confederados! Você nos disse que os inimigos eram as currões... as escrações de escravidos... as escravidos... Sia! Eu menti! Então o que? Quem nós apenas matamos... Novak? Acabou a incriminador contra você, Ai ta explicando porque que o porquê dessa ira toda né Ai ta make with one sweet and sloppy apology or I will fuck up your lives I am gonna kill you Hey man, what the fuck That was a giant group decision you just made for us Okay, we'll get to the Spectre Jump to the side systems Outside confederate jurisdiction I don't think we're gonna get off this planet, Grayson Oh my god Hey, hey, it's okay, it's okay We're not going to hurt you You're going to be fine Maseri, man I can't tell Oh, things are getting fun Come on, Gray, you're letting me do all the killing O que que houve ai cara Tá bom, achei que tinha matado a garota O nosso personagem salvou o Ishii E depois o Ishii ficou pra salvar o nosso personagem e pagou a dívida dele Aí, nessa cena ai, ó O que aconteceu, ó O Ishii está morrendo, cara Ele está todo machucado Ele não morreu ainda Escai-pod de Ulysses Eu vei ele caindo, o que é isso? Não importa, cara Fica sua cabeça Fica sua cabeça Eu preciso sua ajuda Olha a perna do cara, mano Queimou toda Braço também Pô, é perda total isso ai Queimou 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 Talvez 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 Ele salve ele ainda Queimou 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 Deixar A manhã Queimou 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 Luz Queimou 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 Pegar uma cápsula de energia Eu quero ser candidato com você, ministro. Você fez uma chamada ruim. Sim, eu sei. O que mais é mais? Você ouve isso? Muita barriga. Sim, eu ouvi. Você é como meu próprio rabo de futebol, boss. Rainbows, pôpes e lucas fuckingas flores. Espere de sua cabeça. Calma. Vamos, a outra parte. Toma This is a terrible way to spend an afternoon Come on, keep moving You take the real heat of a world to crash on, boss Clima fantástico de planeta, hein I need that energy cell Ishii, flee now Savage locals running interference, Doc Killing as fast as we can Kill faster, idiot Get the work done Holy crap Holy Holy crap The ship that he dropped This ship I took that faster with us I'm not sure if that will make Ishii feel a lot better Get military, take them down fast Pardon Okay Holy crap Olha ali mano Já era Final Echo, Elite Não parece muito Elite agora, não é? Os números foram verdade Final Echo está usando leixos Eu pensei que as armas moderadas instintos foram fora? Sim, eles foram Vamos provar Processo de sequência de DNA, novo usuário detectado, redefinindo estatísticas de combate, executando o processo de assimilação, injetando... e não deu pra ler É no que? Aqui ó Pegue uma dessas células de fusão Oh, certo, obrigado Eu sou apenas um vendedor Eu esqueci por que eu não me marxei aqui Toma 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 Sorvete Take care Toma 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 O que é isso? É legal, é legal que dá pra fazer combo do chicote com chute, né? O que é isso? Vamos ver se vai dar certo agora O cara já removeu a perna e o braço, colocou de ferro Saia agora, mano Tinha que sair da sala pra obter o vacilão Por que saíram da sala, né, véi? Deu merda O que é isso? Você morreu, Vlad! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Ishi conseguiu se salvar O cara aguenta também, né, mano? O que é isso? 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 para tirar o mundo do mundo. O que é isso? 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 Sim... Claro... Eu não estava pensando em tirar o mundo. Nós chegamos com ele e nos tirar o mundo. Eu conheço alguns bioengineiros de bioesinos. Nós podemos te refletirar, Ishi. Eu perdoquei para a minha mãe. Então, se eu expiro... Você perdeu a sua última pedira para a redação. Acho que. A célula de bateria dentro deste botão é baixa, se eu não o charger em 30 minutos, eu vou morrer Os fracos que nos atacaram, tem um grande clúster de eles no sul de aqui, eles tem que ter algumas células de poder, então, eu vou te seguir, esta última vez Oh, acho que é isso aí galera, acho que é quem encerra o prólogo do jogo, deixa eu voltar até o menu aqui É isso mesmo, então a primeira parte, então, a partir de agora foi o ato 0 prólogo, então, a partir da próxima parte, a gente ingressa no ato 1, terras áridas de Stygia Valeu galera, na próxima parte, continuamos com a série de Bulletstorm Full Clip Edition, até mais